Alô BM Industrial, alô Alisson, Adelso Pagodão, JPnet, alô Sr. Yuri, solta o grave hein, é daquele jeito Se tem uma parada que eu gosto de fazer, é fuder enquanto eu fico chapado Se tem uma parada que eu gosto de fazer, é fuder enquanto eu fico chapado Senta na piroca enquanto eu fumo um baseado, fica na piroca enquanto eu fumo um prensado Senta na piroca, senta na piroca, senta na piroca, senta na piroca É a hora de cole, vem, 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 vem Não para, não para, não para, me fode, não para Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje tá cheio de assunto, pô, tá ligado? Alô, rasta, paredão Rex, paredão Se tem uma parada que eu gosto de fazer, é fuder enquanto eu fico chapado Se tem uma parada que eu gosto de fazer É fuder enquanto eu fico chapado Senta na piroca enquanto eu fumo um baseado Quica na piroca enquanto eu fumo um baseado Senta na piroca, na piroca, na piroca Senta na piroca enquanto eu fumo um tom prensado Quica na piroca enquanto eu fumo um baseado Senta na piroca enquanto eu fumo um baseado É agora, vai, vai, vai Não para, não para, não para, me pode, não para Não para, não para, não para, me pode, não para Eu não paro, não paro, não paro só com desse rabo Não paro, não paro, não paro, só medo chapado Não para, não para, não para, me pode, não para Não para, não para, não para, me pode, não para Não paro, não paro, não paro só com esse rabo Não paro, não paro, não paro, não paro Vai, 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 vai Senta na piroca enquanto eu fumo um baseado Quica na piroca enquanto eu fumo um conversado Quica na piroca, senta na piroca Quica na piroca, vai, vai, vai Quica na piroca enquanto eu fumo um baseado Quica na piroca enquanto eu fumo um baseado Cê tá na piroca Daquele jeito Os pits tá tudo solto Só no monitoramento Com o radinho na cintura Olhando o movimento As novinha ela fica louca Fica excitada Com o grelu coçando Com fogo na tabaca Joga xereca danada Joga xereca danada Joga xereca danada Xereca danada Joga xereca danada Joga xereca danada Joga xereca danada Xereca danada Joga xereca Joga xereca Joga xereca Joga xereca danada Joga xereca danada Joga xereca danada Xereca danada Joga xereca danada Joga xereca danada Se envolver, se envolver, pois envolvendo Joga a xereca no bico, joga a xereca na do bandido Joga a xereca no bico, joga a xereca no bico Joga a xereca no bico, joga a xereca no bico Joga a xereca, Alisson gosta dessa Desenhe music bass, no moral dos paredores Joga a xereca, joga a xereca, joga a xereca na peça Joga a xereca, joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca, joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca, joga a xereca por cima da peça Joga a xereca, joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca, joga a xereca, joga a xereca por cima da peça Joga xereca, joga xereca, joga xereca Tá querendo se envolver, se envolver com os envolvidos Tá querendo se envolver, se envolver com os envolvidos Ela gosta mesmo é da pegada do bandido Na madrugada gosta de correr perigo Joga xereca no bico, joga xereca na do bandido Joga xereca no bico Joga xereca no bico, joga xereca no bico Joga xereca, joga xereca, joga xereca na peça Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca, joga xereca por cima da peça Joga xereca, joga Alô W Corte Foi amor eu sei Mas você me magoou Foi amor eu sei que foi Mas você não deu valor Acha que eu vou ficar aqui sofrendo de amor Me deixou online De volta pros bailes Convoquei tuas amiguinhas E hoje tem rave sacanagem No solinho que Nuno lança A sua bunda balança A sua bunda balança Balança Isso bandida A sua bunda balança A sua bunda balança A sua bunda balança Balança lança Balança lança Eu tô gostando da putaria A sua bunda balança Isso vida A sua bunda balança Arrasta pra cima O que foi amor eu sei que foi Mas você não deu valor Acha que eu vou ficar aqui sofrendo de amor Me deixou online De volta pros bailes Me convoquei tuas amiguinhas E hoje tem rave sacanagem No solinho que Nuno lança No solinho que Nuno lança Oh A sua bunda balança Se parar vai ficar sem fazer amor Dez anos Oh balança lança Balança lança Oh A sua bunda balança Raba da bandida Não para de tremer A sua bunda balança Vai mãe Isso A sua bunda balança A sua bunda balança Balança lança Balança lança Oh Ela bota o biquíni Chega na praia Tudo certo pra não dar errado Arrasta pra cima É o chavoso batendo Na areia do mar Ela joga o rabo Ela bota o biquíni Chega na praia Tudo certo pra não dar errado Arrasta pra cima É o chavoso batendo Na areia do mar Ela joga o rabo Louca de lança Ela fica excitada Na beira do mar Ela quer abrazar Chacoaia bunda no mar Chacoaia bunda no mar Oh Chacoaia bunda no mar Chacoaia bunda no mar Oh Chacoaia bunda no mar Chacoaia bunda no mar Oh Chacoaia bunda no mar Arrasta pra cima Oh Ela bota o biquíni Chega na praia Tudo certo pra não dar errado Arrasta pra cima É o chavoso batendo Na areia do mar Ela joga o rabo Ela bota o biquíni Chega na praia Tudo certo pra não dar errado Tudo certo pra não dar errado Arrasta pra cima É o chavoso batendo Chacoaia bunda no mar Não para não, não para não, vai, vai Chacoaia bunda, chacoaia bunda, chacoaia bunda Chacoaia bunda, chacoaia bunda no mar 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 Alô Jefferson Barba, W do Corte Icarum Barber, Gêmeos Barber, tamo junto hein, é daquele jeito, Adelson Pagodão, Seguró Tá louca de lança né, tá louca de droga, o derrama marula agora, ela senta na piroga Tá louca de lança né, tá louca de droga, o derrama marula agora, ela senta na piroga Ela senta na piroga, na onda da forte, fode, 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 na onda da forte, fode, fode, na onda da forte Não para não, não para não, fode, 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 na onda da forte, fode, 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 fode Fode, fode, fode Solinho descarado Alô, dum-dum-dum Vou na onda da morte Fode, fode, fode Na onda da morte Fode, fode, fode EZN Music Days, o moral dos paredões Solinho descarado É daquele jeito Tá louca de lança, né? Tá louca de droga O derrama a marola Agora ela senta na piroca Tá louca de lança, né? Tá louca de droga O derrama a marola Agora ela senta na piroca Ela senta na piroca Na onda da morte Fode, fode 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 Fode, fode Fode, fode Fode, fode 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 Inicenso Vou fode 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 Na onda da morte Fode É o chão da cena Tá ligado? Vou fode 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 Na onda da morte Fode Fode Fode